Olá! O áudio que você está prestes a escutar foi retirado diretamente de um de nossos vídeos do YouTube. A gente solta vídeos novos no YouTube todas as quartas-feiras. Às vezes são conteúdos, como o que você vai escutar agora, e às vezes são receitas para a dieta low carb e cetogênica. Se você não quer perder nenhum desses conteúdos, ou se você quiser vê-los em vídeo, basta acessar senhortanquinho.com barra YouTube e você vai chegar no nosso canal. E se você gosta de conteúdos em áudio, e eu acho que você gosta se você está escutando esse podcast, então você vai gostar de conhecer o nosso audiobook Saúde Sem Mitos, o manual definitivo da saúde e da boa forma. Esse conteúdo é um material que a gente preparou, ele tem no formato ebook, formato livro físico e agora no formato audiobook também. É um livro que é composto por 120 perguntas, com as respectivas respostas, e a gente se baseou em mais de 300 referências bibliográficas para preparar esse material, que foi inclusive revisado por médicos, nutricionistas e diversos profissionais da área, que inclusive alguns deles a gente já entrevistou aqui no nosso podcast. Se você tem interesse em saber mais sobre esse material, é só acessar senhortanquinho.com barra audiobook, senhortanquinho por extenso novamente. Tá certo? Então, espero que você goste do episódio de hoje. Vamos pra ele! Olá, tanquinhos e tanquinhas! Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje a gente vai falar de um assunto que gera muitas dúvidas em quem está iniciando uma alimentação bem low carb, a quantidade de proteínas numa dieta cetogênica. Se você não sabe o que é uma dieta cetogênica, a gente não vai entrar no mérito nesse vídeo. A gente já fez outros vídeos e outros conteúdos sobre o assunto e vamos deixar os links aqui na descrição. Mas basicamente, esse é um assunto que gera bastante dúvida porque uma dieta cetogênica clássica, ela é composta bastante por gorduras, ela é bem baixa em carboidratos e ela é moderada em proteínas. Então, hoje a gente vai falar sobre o que seria ser moderada em proteínas, se ela precisa ser moderada em proteínas e por que consumir bastante proteína numa dieta cetogênica pode ser uma boa ou uma má ideia. Por outro lado, se você não segue uma dieta cetogênica, mas faz uma dieta low carb, lembrando que a dieta cetogênica é uma dieta low carb, mas quero dizer, se você é menos restrito com os carboidratos do que seria uma dieta cetogênica, então vale a pena continuar assistindo esse vídeo até o final, porque os conceitos que a gente vai apresentar aqui também se aplicam a uma dieta low carb e você vai gostar bastante do que a gente vai falar. Então, veja esse vídeo até o final, porque assim você vai saber mais sobre a ingestão de proteínas numa dieta low carb ou cetogênica do que 90% das pessoas que pensam que saem essas dietas. E antes de gente entrar no assunto, não deixe de se inscrever no nosso canal, porque assim você vai ser sempre o primeiro a receber os nossos novos vídeos. Bom, antes de dizer quanta ingestão de proteína é adequada para uma dieta low carb ou cetogênica, a gente vai falar cetogênica daqui para frente, mas a raciocínia também é válida para low carb, é importante se perguntar por que as pessoas estão tão preocupadas com a ingestão de proteína numa dieta cetogênica. Bom, na maioria dos casos, a ingestão de proteína se autorregula, porque o corpo tem mecanismos para isso, para te dar mais fome, por exemplo, de carne, quando você está em necessidade de proteínas. Porém, existem dois motivos pelos quais as pessoas tendem a se preocupar com as proteínas. Especialmente no contexto de uma dieta cetogênica, as pessoas se preocupam com as proteínas por basicamente dois motivos. Primeiro, é que a proteína ingerida, após ser quebrada em aminoácidos, pode ser metabolizada pelo fígado de forma a gerar novos carboidratos, ou glicose, na corrente sanguínea, num processo chamado gliconeogênese. E seu corpo, nesse caso, utilizaria a glicose como combustível, o que não seria mais o caso da cetose, que é a preocupação de quem faz uma dieta cetogênica. Um segundo motivo seria o de que a proteína poderia elevar a sua insulina, assim como fazem os carboidratos. Porém, esse é um ponto meio controverso, e a gente não precisa se preocupar tanto com esse fator. Na verdade, o medo principal, nesses dois cenários que a gente vê, é a pessoa sair da cetose, sendo que ela está em uma dieta cetogênica, com o objetivo de se manter nesse estado. Então, especificamente sobre o ponto da proteína elevar a insulina, e o instrumento que já vai ser da cetose, a gente sabe que, de acordo com alguns pesquisadores, a gente não precisa se preocupar apenas com insulina elevada. Por quê? Porque, se você não estiver ingerindo carboidratos juntos, esse momento fora de cetose que a autoinsulina vai causar, vai durar muitos poucos minutos. Até porque, sem os carboidratos sendo ingeridos, você não vai ter coxava cetato, dessa forma técnica de dizer, que você não vai ficar fora da cetose por muito tempo. Então, esse é um ponto bem simples, e a gente não precisa se preocupar por isso. O que nos deixa como o primeiro motivo, que é o da gliconeogênese. Bom, então agora vamos finalmente falar da gliconeogênese, e vamos abordar por dois pontos. Na verdade, o primeiro ponto é que ela realmente acontece, e ela acontece para todo mundo. Principalmente em indivíduos que estão em uma dieta cetogênica, esse fato é desejado. Por quê? Porque você não vai estar ingerindo carboidratos, mas o cérebro e outros órgãos precisam de um pouquinho de glicose para funcionar. Então, você vai querer mesmo que o seu corpo produza glicose a partir de outras fontes, como as gorduras que você tem armazenado ou que você ingeriu, ou mesmo as proteínas que você ingeriu. Mas o que a gente quer saber aqui é, se você começar a ingerir mais proteína do que esse mínimo que você precisa, você vai acabar fazendo mais glicose? Até onde a gente sabe, os estudos que a gente viu, onde as pessoas aumentaram a ingestão de proteína acima de um mínimo que elas consumiam antes, aumentaram também a ocorrência de gliconeogênese. Isso é, o corpo dessas pessoas começou a usar mais aminoácidos para gerar energia para elas. Porém, tem uma observação muito importante para ser feita nesse ponto, onde esses estudos, até onde a gente sabe, não eram feitos com pessoas que seguiam dieta cetogênica. Isso é, eram estudos feitos em pessoas com metabolismo orientado à queima de glicose, a glicose como combustível. Então, a gente não sabe essa conclusão de que aumentar a ingestão de proteínas vai aumentar a gliconeogênese em pessoas que utilizam a dieta cetogênica. O que a gente quer dizer com isso é que em indivíduos que não são ceto-adaptados, ou seja, que não estão em cetose, em uma dieta cetogênica, o corpo deles o quê? Prefere consumir glicose, o corpo como um todo. Então, nesses indivíduos vai ocorrer uma maior transformação das proteínas, uma maior parte das proteínas vai ser transformada em glicose, porque o corpo está acostumado a queimar glicose. Já nos indivíduos ceto-adaptados, essa demanda por glicose vai ser menor, ela vai ser mínima, porque o corpo já vai estar mais acostumado a utilizar cortes cetônicos como energia. E isso nos leva ao ponto 2. O ponto número 2 é o que alguns pesquisadores gostam de resumir com a seguinte frase, a gliconeogênese é um processo orientado à demanda e não à oferta. Traduzindo isso, quer dizer basicamente que o seu corpo só vai usar o excesso de proteínas para produzir mais glicose se o seu organismo estiver pedindo por mais glicose. Isso é, não é porque tem mais matéria-prima para ser transformada em glicose que você vai necessariamente fazer se o seu corpo não está usando essa glicose, não está tendo essa demanda por mais glicose. Isso é, para aqueles que estão mais ceto-adaptados, uma maior ingestão de proteínas talvez não tirasse você da cetose. Isso é o que argumentam alguns autores. No entanto, a gente também reconhece que não existe uma abundância de evidência nesse sentido. E em termos de relatos anedóticos, a gente vê as pessoas comentando, as pessoas que seguem a cetogênica e acompanham suas medidas de corpos cetônicos no sangue, que a gente vê tanto algumas pessoas que aumentando as proteínas saem da cetose, quanto algumas outras que mesmo aumentando as proteínas para 30, 35% das calorias, que seria bem superior a uma cetogênica clássica, onde elas seriam responsáveis por uns 20% das calorias, elas ainda se mantêm em cetose. Nesse caso, uma coisa que a gente observou pesquisando foi que elas também estão em algum tipo de déficit calórico. Então, isso talvez seja uma peça importante desse quebra-cabeça, embora ainda não esteja bem definido. De toda forma, aqui vai uma informação importante. Se você já está ceto-adaptado, então uma ingestão um pouco mais elevada de proteínas, aí na casa de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso, por quilo de massa corporal, provavelmente não vai ser o suficiente para tirar a cetose. Por outro lado, se você está começando agora uma dieta cetogênica, seu objetivo é entrar em cetose, então pode ser interessante você diminuir essa ingestão de proteínas para a casa de 1 grama mais ou menos, ou um pouco menos. Nesse caso, um limiar saudável pode ser exatamente isso que o Rony falou, de mais ou menos 1 grama por quilo de peso. Muita gente vai se assustar, já que 1 grama por quilo de peso é bem pouco, porém a gente falou em alto nível de detalhes sobre a ingestão de proteína em diversos contextos, tanto em dieta low carb, como fora de dieta low carb, e um texto completo que a gente falou. A gente chegou a trabalhar, inclusive, o mínimo e o máximo que a gente sabe que é saudável, e quanto isso é importante para você entrar em cetose, ou conseguir mais massa muscular, então a gente vai deixar o link para esse texto completo aqui na descrição, e nele a gente ainda destruiu dois mitos. É, exatamente. Se por um lado, 1 grama pode parecer muito pouco para algumas pessoas, 1,5 ou 2 gramas que a gente falou anteriormente pode parecer absurdo. E algumas pessoas podem achar que isso causa o seu corose, ou mesmo o pé da nozins, mas nesse mesmo texto que o Guilherme falou, a gente destrói esses dois mitos. Então, resumindo o vídeo de hoje, a gente quer dizer que, em termos de aumento de proteína, tirar a polona da cetose, a gente ainda não tem evidências claras e conclusivas se isso realmente acontece ou não. Via de regra, a nossa abordagem simplificada e segura seria, caso a gente desejasse entrar em cetose e não estivesse conseguindo, diminuir um pouco a ingestão de proteínas. Porém, caso já estivesse em cetose, e estivesse confortável, ou desejando consumir mais proteínas, poder aumentar um pouco, e verificar como que isso afeta o seu estado metabólico. Bom, a gente sabe que esse é um assunto um tanto quanto complexo, então, se você tiver qualquer tipo de dúvida, pode deixar aqui nos comentários do vídeo. E, se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like, já chega dando joinha aqui pra gente, vai ajudar bastante, a gente vai ficar bem feliz de ver. E, se inscreva no nosso canal. Pra mais informações sobre a ingestão de proteína, é só clicar no link aqui da descrição, que é o primeiro link que a gente vai deixar, e se inscrevendo no canal, a gente se vê na semana que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Se inscreve agora no canal, clicando no Tanquinho, que está aparecendo na sua tela agora. A gente separou mais dois vídeos muito interessantes sobre a dieta cetogênica do lado direito da sua tela. Clica neles pra assistir. Bom, espero que você tenha gostado desse áudio que você acabou de ouvir. A gente preparou com muito carinho pra você, aqui no nosso podcast. Então, não deixe de se inscrever lá, senhortanquinho.com.br telegram. E vamos aproveitar pra deixar aqui o nosso agradecimento a nossos patrocinadores. A loja online TudoLowCarb, onde você encontra os melhores ingredientes com os melhores preços pra sua dieta low carb ou cetogênica, é só acessar www.tudolowcarb.com.br. E também pro nosso outro patrocinador, o yketo.com.br. Ele é um medidor de corpos cetônicos a partir do hálito. Se você tem interesse em saber como está a sua cetose, então, esse aparelhinho revolucionário é pra você, o yketo.com.br. A gente se fala num próximo episódio. Um forte abraço!